Glória a Deus nas alturas e paz na terra a homens que trabalham com o coração e com a boa vontade. Natal é a data magna da cristandade. É o dia em que os sinos tocam anunciando que o menino Jesus nasceu. Nesse tempo de paz, de alegria, de amor e de união entre os homens. Que o seu verdadeiro amigo de Veracruz, nosso querido Lau, vem desejar a todos um Natal cheio de paz, de alegria e um ano novo cheio de fartura e de felicidade. Lau, você conhece. Lau, todo mundo gosta. Lau, todo mundo fala bem. Feliz Natal, feliz ano novo.